Fala aí galera! Hoje eu tô aqui em casa e eu queria agradecer a todos os inscritos do canal e as pessoas que participam do canal e a importância que existe de vocês sempre estar participando e isso faz com que o canal continue crescendo e mais pessoas acabam conhecendo o canal, né? Hoje eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês parte de tudo isso, como coisas que talvez vocês que veem só os vídeos não sabem, mas nós youtubers sabemos quando uma pessoa participa, coloca like. Hoje aqui eu vou tentar mostrar rapidinho aqui, eu tava aqui agora no computador e eu sempre dou uma olhada as pessoas que estão mais participando no canal, tudo isso, e talvez vocês não saibam que isso aconteça, né? Mas acontece aqui do lado de trás das filmagens aqui. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou entrar na parte minha de inscrito aqui e aqui eu tenho, ó, apenas inscritos que compartilham suas inscrições publicamente são exibidos. Então aqui praticamente são as pessoas que recém estão se inscreveram no canal, ó. Três horas atrás, seis horas atrás, ou seja, a maioria das pessoas que estão aqui fazem pouco tempo que eles se inscreveram no canal, ó. Então eu posso ver todas as pessoas. Como eu também posso ver as pessoas que têm um canal maior também. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Eu vou mostrar até pessoas mais conhecidas, como o Rodrigo 90, que ele tem um canal de motos, né, ó. Ele tem mais de 137 mils. O Canadá Diário também é... Esse canal maravilhoso aí do Canadá também é inscrito nesse canal aqui. Eu tenho a... 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 A Dayana... É... MG86, que ela faz de games, né, de jogos. Tenho partos... Partos saudáveis. Eu tenho o Júnior Santos. Agradecendo sempre o Júnior Santos aí pelo apoio que ele dá ao canal também. Eu tenho... É... Eu tenho o Bonge. Eu tenho o... É... Canal de games Active Games. Eu tenho outro de jogos aqui também. Eu tenho o canal Perguntas do Paulo Paternes, do meu amigo Paulo Paternes. É... Mas antes, eu vou sair disso aqui. Eu vou mostrar a parte de fãs. Pra vocês verem a importância da participação de vocês, ó. Eu vou entrar aqui na parte de fãs. E eu vou mostrar, olha só. A lista com seus espectadores mais participantes e influentes atualizada diariamente. Ou seja, aqui praticamente é diariamente. São as pessoas que mais estão entrando no meu canal, mais estão comentando, mais estão participando. Eu tô vendo aqui, ó. São coisas que vocês não têm acesso, mas eu tenho, ó. Olha aqui, ó. Número 1 aqui, ó. Blá, blá, blá. Na Nova York, realmente ela tá em todas. Ó aqui, ó. O Totobabu, há anos, tá aqui. Esse menino aqui, o K. Potter, acho que é assim que fala o nome dele. Ele... Faz pouco tempo que ele tá aí, mas ele sempre tá participando também. Olha aí, Juninho Santos, Ananda Bárbara. São as pessoas que mais estão participando. Isso aqui é diário também, né? Tem que ver isso. Talvez outras pessoas participaram outros dias. Mas aqui você vai ver, né? Você vai ter uma noção e eles dão até análise de quanto essas pessoas participam e tudo, ó. Olha quem eu tenho aqui, ó. Olha, eu tenho o P.W.A.T.A. Ele tem muito tempo aqui já no canal. Esse menino aqui também sempre tá em todos os comentários. O Marcelo Alves. Ó, o Lee Kaufman. O Cícero Laurino, que sempre tá aqui, tá no Facebook também. Então você vê a importância que existe da participação de vocês. Olha aqui, ó. Joselito Miller 2. Se eu não tô enganado, eu não consigo responder os comentários dele. Ele tem alguma coisa, quando ele põe um comentário, eu não consigo responder o comentário. O YouTube dele tem algum... Eu não lembro se é ele. Eu acho que é pela foto. Tem alguma coisa lá que não deixa eu responder os comentários dele. Ele tem que arrumar o YouTube dele lá pra mim poder responder. Olha quem tá aqui, ó. Não quero pular muito as pessoas. Vocês estão vendo as fotos aí. Olha aqui, ó. Elcio Ramos sempre tá presente no canal. Ó, o DG... JC Marinho. Nando Maggi. Brasileiro... Brasileiro América. Essas são as pessoas... Isso é atualizado diariamente. Talvez vocês não vão ver aqui vocês. Porque... Olha, isso aqui é novo, ó. É novo no canal, mas tá aparecendo em todos os vídeos, ó. Por isso ele tá saindo aqui. Foi tempo. Eu acho que não tem nem um mês no canal. Mas olha que ele tá em toda... Participando em todos os vídeos. Como isso aqui é feito diariamente, talvez muitas pessoas não vão sair aqui, né? Olha aqui, ó. Marcio Pereira. Mora aqui nos Estados Unidos também. Mas sempre tá vendo os canais também. Tuca Mendes. Essa tá em todas. Tuca Mendes tá em todas. Olha aqui... Bem-vindo ao Miami. Esse menino morou aqui. Agora voltou pro Brasil. Lopes Amicão. Pô, esse tá em todas, brother. Isso aqui não perde um vídeo. Então tu vê aqui... Que... Dá pra ver... Na análise aqui. Quem são as pessoas... É... É... Évão Barbosa. Não consigo responder os comentários dele também. Mas sempre tá em todos os vídeos. Inclusive comentando. Eu vou mostrar agora likes. Vamos ver quem coloca like aqui no canal, galera. A gente sempre pede, né? Todos os canais sempre pedem like. E eu vou mostrar pra vocês... É... Como ver... Como nós sabemos. Quem realmente tá colocando like. Eu vou abrir um vídeo meu aqui. Eu vou até fechar. Eu vou até parar o vídeo aqui. Mas eu vou mostrar. Vamos pros comentários. Olha... Isso é outra coisa, ó. Tem comentário que precisa de aprovação. Pra mim... Pra poder aparecer aqui, ó. Eu tenho que analisar o comentário. E aprovar ou não. Olha... Não tem problema nenhum. Olha só. Mesmo sendo simples. Os pontos... É... Os pontos são muito bons. Valeu, Gil. É... Meu amigo Caissara de Santos. Um abraço. Esse Roberto Porchat. Ele é lá da minha cidade. Lá da Baixada Santista de Santos. E qual é o problema que tem no comentário dele? Nenhum. Talvez... Alguém em outro canal... É... Colocou uma bandeira nele. Então ele quando entra em outros canais... Acaba sendo... É... Arquivado o comentário dele. Até que a pessoa aprove. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O outro menino que eu falei que participa muito. Muito obrigado por excelentes vídeos. É... Amigo, eu estou... É... Eu estudo todas as dicas. Então tu vê que não tem... Não tem malícia. Não tem palavrão. Não tem nada no comentário deles. E foi mandado... Pra que eu... Pra... Pra uma caixa... Pra ser analisado. Não sou eu que faço isso. O YouTube faz isso. Talvez em outros canais eles ofenderam outras pessoas. É... Ou... Ou alguém colocou uma bandeira nele por alguma razão. E eles quando venham nesse canal acontece isso. Esse é o grande problema quando você entra nos canais a querer... É... Zoar as pessoas. As pessoas podem meter uma bandeira nele você. Olha só. Eu vou aprovar. Aqui, ó. Aprovando o comentário. Já o comentário caiu lá no... Eu posso jogar no lixo. Eu posso aprovar. Eu posso jogar no lixo. E eu posso... Meter uma bandeira. Olha só. Denunciar como spam ou abuso. Ou ocultar... Os comentários desse usuário do canal. Como não é o caso aqui. É um menino que sempre participa do meu canal. Eu vou aqui já de uma vez aprovar. E são coisas que vocês não vêem aí nos vídeos. Eu tô explicando pra vocês. Pra vocês saberem o que passa. Atrás das câmeras aqui. É... Então agora eu vou voltar no vídeo aqui. Deixa eu... Deixa eu parar o vídeo aqui. Pra não incomodar na voz. Eu vou mostrar como as pessoas colocam like ou não, ó. Olha. Eu vou aqui com a Tuca Mendes. Que ela sempre tá nos vídeos. Vamos abrir o YouTube dela, ó. Vai sair todos os vídeos que ela coloca like. Então várias pessoas aí, ó. Vários outros canais que ela participa. Ó, tal, tal. Vamos ver se ela colocou algum like pra mim aqui. Tem muitos vídeos, ó. Tal, 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 tal. Aqui tá, ó. Tuca Mendes gostou de um vídeo 18 horas atrás. Aluguel barato na praia Miami Beach, ó. Miami Paraíso. Olha o outro vídeo que ela gostou. Miami Paraíso. Olha o outro aqui que ela gostou também, ó. Miami Paraíso. Outro Miami Paraíso. Miami Paraíso Brasileiro. Então tu vê que dá pra saber. Vou até mostrar outra pessoa aqui pra vocês terem uma ideia melhor. Vamos fechar o dela aqui. Ó, vamos... Esse outro menino aqui também, ó. Marco Aurélio. Ele é personal trainer. Ele faz muito tempo. Ele participa e vê o canal. Inclusive, ele tem uma foto aqui de uma cidade bem bonita. Eu acho que não é Miami, parece. Mas não é, não. É... E aqui tá todos os vídeos que ele vê. Olha aqui, ó. Marco Aurélio gostou de um vídeo. Aluguel. Isso! Ninguém vê. Só vê nós, as pessoas do YouTube, né? As pessoas que tem um canal. Mas ele mesmo, ele não vê isso no canal dele, não. Ou talvez vê, não sei. Mas aqui você tem a ideia de quem participa do canal ou não. Então, é muito importante a participação das pessoas pra fazer com que os canais cresçam, né? E são coisas que ficam vistos também, ó. Eu tô vendo, eu tô mostrando os meus olhos aqui hoje pra você. Eu acabo vendo as pessoas que participam do canal. As pessoas... Eu mostrei pra vocês a análise ali em cima ali. As pessoas que estão participando ultimamente mais vezes. E tudo isso é importante. Se vocês querem ter uma relação melhor no YouTube e tudo isso, vocês têm que participar mais, assim, sabe? Eu acho que é muito importante pra um canal... É muito importante pra um canal essa participação de vocês. De vocês colocarem... De vocês colocarem um like nos vídeos. De vocês colocarem um comentário. Deixa eu explicar. Eu tô meio corrido ultimamente, galera. Questão de trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu tô atrasado nos comentários aí. Eu tô tentando... Tô meio sem tempo. Hoje eu tô indo de viagem. Então, eu tô meio corrido. Tá meio difícil poder responder os comentários. Mas todos os comentários vão ser respondidos. Se não for colocada uma resposta, pelo menos um like vai ser colocado. Todos os comentários estão sendo vistos, estão sendo lidos. E aí eu vou deixar pelo menos um like no comentário de vocês. Ou se der chance, eu até respondo algumas perguntas aí. Valeu, galera. Não esqueça de participar aí. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço e tchau, tchau.